Música Vamos conhecer o poder da construção coletiva e como a energia solar pode ajudar a transformar esse e tantos outros lugares. Meu sonho assim é lutar, sabe? Lutar de verdade, colocar golpes. E é isso que a gente quer trazer para eles, trazer a capacidade deles de poder sonhar, a capacidade deles de poder crescer e conhecer coisas novas. Assim como a energia do sol transforma a energia elétrica, a música também transforma as pessoas. Com essa solução super inovadora das placas solares, coloca a favela na vanguarda da inovação. E quando a gente fala de placas solares, a gente está sendo eficiente. A gente está usando a energia da melhor maneira possível. Música